Olá, belos! E para começar muito bem o fim de semana, hoje vou te mostrar como fazer donuts super fofinhos de caramelo salgado. É sério, essa massa é super fofinha, super saborosa, fácil de fazer e você pode trocar o caramelo salgado por qualquer outro recheio que você preferir. E eu vou começar pelo caramelo para que ele esteja frio e na textura ideal para rechear os donuts. E eu começo cortando a manteiga. São 120 gramas de manteiga sem sal picada em cubos e eu vou manter na geladeira por enquanto. Depois, em uma panela alta, eu coloco 180 gramas de açúcar. Pode ser o cristal ou o refinado. E vou deixar aquecer em fogo médio, sempre de olho e sem mexer demais. Quando começar a derreter, você pode mexer um pouquinho, mas bem de leve. Não mexa demais que isso pode empelotar e depois é muito difícil de derreter as pedrinhas de açúcar. Assim que derreter completamente e atingir esse tom alaranjado bem bonito, é hora de adicionar a manteiga gelada. Então adiciona a manteiga de uma vez e mexa rapidamente. Mas com muito cuidado que quando você adiciona um derivado de leite ao caramelo, ele pode subir e você pode se queimar. Depois que a manteiga derreter, eu acrescento também 120 ml de creme de leite. E mexo mais um pouquinho. Aqui o caramelo já está pronto, então se você não quiser adicionar o sal, é só colocar num outro potinho e reservar até esfriar. Para o caramelo salgado, só falta adicionar o sal e para essas medidas, use no máximo 1 quarto de colher de chá de sal. Pode ser qualquer um, eu estou usando a flor de sal. Eu sugiro que você coloque os pouquinhos até atingir o ponto que você gosta. Mexa muito bem, o caramelo ainda está super líquido, mas ele vai firmar conforme ele esfria. Então agora coloque num outro potinho, cubra com um plástico filme encostado ao creme e para firmar mais rápido, mantenha na geladeira enquanto eu preparo os donuts. Para fazer a massa, em uma panela eu coloco 55 gramas de manteiga sem sal e 90 ml de leite. Vou deixar aquecer em fogo baixinho até que a manteiga esteja completamente derretida. Não é necessário usar a batedeira, mas ela vai facilitar muito o trabalho. Então no bolo da batedeira eu junto todos os ingredientes secos. São 390 gramas de farinha de trigo, 45 gramas de açúcar, se você preferir mais doce você pode usar até 70 gramas e 5 gramas de fermento biológico seco. Lembrando que lá no blog você encontra as medidas convertidas para a xícara e também rendimento e validade dessa receita. A manteiga já está quentinha e derretida, mantém a batedeira em velocidade mínima e começa a adicionar os ícones. Depois eu acrescento 120 ml de iogurte natural em temperatura ambiente e continuo a bater em velocidade mínima. Por último eu acrescento 2 ovos e quando a massa começar a formar uma bolinha em volta do batedor eu vou aumentar a velocidade e deixar batendo por uns 5 minutinhos até que essa massa comece a desgrudar de toda a lateral do bolo. A massa já está perfeita e agora eu vou fazer do mesmo jeito que eu fiz com as rosquinhas de canela. Então eu coloco sobre uma superfície polvilhada com farinha e eu vou amassar aí por uns 5, no máximo 8 minutinhos. Não precisa fazer força demais e eu vou adicionando farinha aos pouquinhos só se necessário. Ela precisa ficar bem lisinha, bem macia e que não grude demais nas mãos. A massa está no ponto perfeito, lisa, não gruda nas mãos e agora eu coloco de volta no bowl da batedeira, cubro com um pano de prato e deixo descansar por pelo menos 15 minutos. Antes de cortar os donuts já deixe uma assadeira untada ou com manteiga ou com farinha para colocá-los. O glúten já relaxou e eu já posso esticar a massa. Eu vou deixar com um pouquinho mais de meio centímetro de espessura. O ideal é que ela não fique nem fina demais e nem grossa demais. Agora é só cortar os donuts. Esse cortador que eu estou usando tem 5 centímetros de diâmetro e eles vão crescer bastante na assadeira. Então depois de cortá-los coloque sobre a assadeira já untada ou polvilhada com farinha com uma distância de pelo menos 3 dedos entre eles. Cubra com um pano de prato e agora eles precisam crescer por pelo menos 1 hora ou até que dobre de tamanho. Junte o restante da massa, estique novamente e corte mais donuts e vá repetindo o processo até usar toda a massa. Meus donuts já cresceram bastante e estão prontinhos para fritar. Mas antes disso eu já preparo um prato com açúcar e canela ou se você preferir pode ser só açúcar para passá-los ainda quentinho e assim o açúcar fixar bem melhor. Na hora de fritar o óleo precisa estar bem quentinho. Então pelo menos 2 dedinhos de óleo na panela e deixa lá esquentando que quanto mais quente mais rápido o donut vai fritar. Esses donuts fritam muito rápido então eu sugiro que você frite 1 de cada vez para não correr o risco de queimar. E o segredo para não ter aquele donut encharcado de gordura é quanto menos mexê-lo dentro da panela melhor. Então muito importante, óleo super quente, coloque 1 de cada vez, deixe ele ficar bem douradinho de um lado, aí vira e deixa igualar. Retirou da panela, deixe escorrer num prato com papel toalha por uns 2 minutinhos e passe no açúcar ainda quente. Enquanto eles estão esfriando eu retiro o caramelo da geladeira que agora já está no ponto ideal para rechear e coloco num saco de confeitar que isso vai facilitar bastante para rechear. E para facilitar na hora de colocar o recheio eu gosto de perfurar os donuts, pode ser com uma faquinha ou até mesmo com um termômetro de chocolate ou o que você tiver na cozinha. E agora é só rechear, capriche na quantidade de recheio, coloque bastante mesmo até ele ficar bem estufado e vazar. Donuts fresquinhos, super fofinhos e prontos para serem devorados. E essa é minha massa de donuts favorita da vida. E eu espero muito que você tenha gostado dessa receita também e quero que você me conte aqui nos comentários qual o seu recheio favorito de donuts. Não esquece de se inscrever para não perder as próximas receitas da Belaria e me acompanhar também lá no Instagram. Obrigada e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!